Pois é pessoal, está começando mais um episódio do Aula na TV e hoje a gente separou melhores aulas, as melhores dicas, você não pode perder. Então fica ligado com a gente porque está no ar o Aula na TV. E como você já sabe, o nosso programa é cheio de quadros e dentre os quadros a gente também reserva um espacinho para cuidar da saúde. Se liga aí porque está na hora do Minuto Covid. Você sabe como usar a máscara para se proteger e proteger quem você ama? Para colocar a máscara, lave as mãos. Coloque a máscara cobrindo boca e nariz. Certifique-se que consegue respirar com conforto. Para retirar a máscara, retire a máscara pelas alças. Dobre com o lado externo para dentro. Coloque para lavar e lave as mãos. Agora você já sabe como usar a máscara de forma correta. Use máscara. Proteja-se contra o coronavírus. Cuide de você e de quem você ama. Ajude a salvar vidas. Pois é, galera. E depois dessa dica de saúde, chegou a hora da gente concentrar um pouquinho porque tem dica boa para você. Chegou a hora do nosso quadro Top Dicas. Vai daí, Robinho. Fala, galera. Vamos comentar nessa aula de hoje sobre um dos assuntos que se transformam no grande calcanhar de Aquiles de alunos em prova do Enem. Estou falando do temido cálculo estequiométrico. Um assunto de extrema importância no cotidiano. Então, indústrias, laboratórios utilizam desses cálculos estequiométricos para saber o quanto, teoricamente, de reagentes eles precisam para produzir uma determinada quantidade de produto. Assunto, repito, de suma importância. E nessa aula de hoje eu quero mostrar para você, em cinco minutos ou menos, como elucidar a interpretação desses problemas. teremos, na sequência dos nossos programas, outras aulas onde a gente vai trazer cada vez elevando o nível, subindo o sarrafo, trazendo cada vez questões mais complexas dentro desse assunto que, repito, a galera treme, mas você não. Porque você vai entender, porque eu quero um instante desse seu lindo olhar agora, um instante do olhar para quatro pilares. Eu falei quatro pilares para a gente trabalhar a ideia de cálculo estequiométrico. Quando eu falo para você em um mol, que é a nossa unidade de quantidade de matéria, sempre quando a gente fala em um mol, quatro pilares. Um mol equivale a um coeficiente estequiométrico numa reação. Um mol equivale a seis vezes dez na vinte e três moléculas. Estou falando de uma reação, claro que a gente pode pensar em seis vezes dez a vinte e três entidades, íons, átomos, mas estamos colocando numa reação química a representação em um mol, seis vezes dez a vinte e três moléculas. Um mol equivale a uma massa molar em gramas. E um mol equivale a vinte e dois vírgula quatro litros, se for uma amostra gasosa e nas C-NTP. Então, quais são os nossos quatro pilares quando a gente fala de um mol? Um mol equivale a um coeficiente estequiométrico de uma reação. Um mol equivale a seis vezes dez a vinte e três moléculas. Um mol equivale a uma massa molar em gramas. E um mol equivale a vinte e dois vírgula quatro litros, se for um gás e estiver nas C-NTP. Robinho, o que é C-NTP? Condições normais de temperatura e pressão. E o que seria isso? Zero grau Celsius e um ATM. Beleza? Mas vamos identificar isso. Apareceu uma reação, uma reação bem conhecida, a famosa formação da amônia. Então eu tenho N2, gás nitrogênio, mais 3H2, o H2 é o gás hidrogênio, formando 2NH3. A reação devidamente balanceada. O número de átomos nos reagentes, que é o meu lado esquerdo, tem que ser igual ao número de átomos do meu lado direito, que é o produto. Vamos trabalhar os nossos quatro pilares? Então quando eu falo em mol, mol é o coeficiente estequiométrico. Está aqui no nosso instante, no nosso olhar aqui, 1 mol é o coeficiente estequiométrico. E quem é o coeficiente estequiométrico? É o número da frente. É o número da frente da fórmula. Então eu tenho aqui 1 mol, aqui eu tenho 3 mols, aqui eu tenho 2 mols. Coeficiente estequiométrico, número da frente. Ah, mas agora eu quero analisar o número de moléculas, vem para o seu olhar maravilhoso. 1 mol, 6 vezes 10 na 23 moléculas. Eu não tenho 1 mol aqui? Então eu não tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas? Eu não tenho 3 mols? Então eu tenho 18 vezes 10 na 23 moléculas. Eu tenho 3 vezes o 6 vezes 10 na 23. Ah, aqui eu tenho 2 mols? Então 12 vezes 10 na 23 moléculas. Ah, mas o problema falou em massa? Então a gente precisa calcular a massa molar. Olha só, 1 mol, massa molar em gramas. Para isso precisamos da massa do nitrogênio, 14, do hidrogênio, 1. Pô, Rubinho, no Enem não tem tabela periódica? E agora o que eu faço? Relaxa, se for uma questão do Enem, a tabela periódica não aparece, mas os dados das massas aparecem para você. Beleza? Então nitrogênio é 14. 14 vezes 2, 28 gramas. O hidrogênio é 1. 1 vezes 2, 2. Só que peraí, são 3 mols. Então tem o quanto? 6 gramas. NH3, olha só, nitrogênio 14 com mais 3 hidrogênios. 7, mas eu tenho 2 mols, então eu tenho quanto? 34 gramas. Perceba que olha só, 28 com 6, 34. Aqui eu também tenho 34. Lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei da conservação das massas. E o meu volume? O meu volume em litros? Considere CNTP. Então 1 mol, olha aqui ó, os 4 pilares. 1 mol, 22,4 litros. 1, 22,4. 3, 67,2. 2 mols, 44,8 litros. Perceba que o volume não há necessidade de conservação. O que se conserva sempre numa reação química é a massa. Quais são os 4 pilares então? 1 mol é o coeficiente sequiométrico. 1 mol, se for molécula, 6 vezes 10 é 23. 1 mol equivale a uma massa molar. E 4. 1 mol equivale a 22,4 litros. Desde que seja um gás e nas CNTP. Robinho, e se não estiver na CNTP? E se não for um gás? E como é que eu resolvo problemas interpretando isso? Relaxa. São cenas dos nossos próximos episódios. Eu te aguardo, hein? Grande beijo. Tchau, tchau. Pois é pessoal, vamos dar sequência ao nosso programa. Aliás, você que está assistindo aí, o teu professor é gente boa. Tu acha que o teu professor pode vir aqui e dar uma aula pra gente? Manda ele escrever pra gente ou então indica seu professor. A gente entra em contato com ele. Quem sabe ele pode estar aqui, porque a gente convida gente de fora da UFSC pra dar a sua contribuição, pra gravar a sua aula e dar o recado aí pros seus alunos. Pô, chegou a hora do Aula na TV com Vida. Vamos lá. É isso aí Rafa. E pra você enxergar melhor e essa galera também enxergar melhor, se liga, acessa aqui o QR Code e vamos falar um pouquinho de óptica da visão. E pra você entender de óptica da visão, vamos dar o primeiro passo. Falar um pouquinho de anatomia do globo ocular. Pessoal, eu vou começar pela anatomia externa do teu olho. Teu olho, externamente, ele é composto por essa pálpebrazinha que faz a função de proteção. Os cílios também que fazem as funçõezinhas de proteção. Então, galera, e ainda externamente, nós temos isso aqui, ó. A córnea. A córnea é uma membraninha, tá? De baixíssima vergência. O que é essa vergência? Ela dá um desvio bem pouquinho. Ela desvia muito pouco o raio de luz. Mas ela é importantíssima. Ela tem que ser esférica, perfeita. Se ela não tiver uma esfericidade perfeita, você vai começar a ter ametropias. O que são ametropias? São problemas de visão, que eu já já vou falar com você. Então, se liga. Essa córnea tem que ser esférica e perfeita. Pessoal, quando a luz passa pela córnea, ela vai ter que entrar aqui, ó, num orifício chamado de pupila. Essa pupila, ela, em ambientes muito claros, ela tende a contrair. E em ambientes escuros, ela tende a dilatar. É ela que regula a entrada de luz nos teus olhos. Pessoal, isso que tá em verde é o íris, né? Alguns são verdes, outros vão ser azul, outros vão ser castanhos, mas todos vão ser belos. Se liga também, quando a luz adentrou o teu olho, ela vai passar por aqui. Isso é chamado de cristalino. O cristalino é uma lente convergente e ela vai ter uma altíssima vergência. O que é essa vergência? Ela é que vai dar o principal desvio pro raio de luz. Se liga numa coisa. Aqui, eu falei do cristalino e botei ele gordinho assim. E ainda botei ele magrinho aqui. Galera, quando ele tá gordinho assim, ele tá contraído. Mas o que vai contrair esse cristalino? Os teus MC. O que é isso, mestre de cerimônia? Não, músculos ciliares. Esses músculos ciliares, eles contraem o cristalino pra que a gente consiga enxergar os pontos próximos. PP, aqui ó, ponto próximo. Se liga numa coisa. É comum as pessoas acima dos 40 anos terem um problema de visão chamado de presbiopia. A popular vista cansada. A vista cansada tem a ver com isso aqui, ó. O músculo ciliar já não consegue contrair tão bem. Então, tu não consegue focar tão bem os pontos próximos. Ou seja, né? O teu cristalino não vai enxergar o ponto próximo. Lembra, é a síndrome do braço curto. O cara vai sempre afastando pra tentar focar a imagem. E esse problema tá aqui, ó. Músculo ciliar e o teu cristalino. Que já vai tá um pouquinho mais molenguinha. E não vai conseguir ter essa vergência necessária. E quando a gente quer focar os pontos remotos. Então, o que é ponto remoto? São os pontos distantes. O nosso cristalino tem que tá relaxado. A luz vai passar por aqui, mas não ache que aqui não tem nada. Aqui tem um fluido de baixíssima viscosidade. Tá? Porém, a gente tem que entender que ele tem uma boa densidade. E esse fluido, ele é chamado de humor vítreo. Ele faz uma função de preenchimento aqui. Tudo bem? Galera, aqui atrás, no teu olhinho, a gente vai ter a retina. É na retina que ficam as células fotorreceptoras. Conhecidas como cones, que são responsáveis pelas cores. C de cones, C de cores, hein? E os bastonetes, que são responsáveis pela visão de branco e preto. B de bastonetes, B de branco e preto. C de cones, C de cores. Se liga, quem tem um problema chamado de daltonismo, tá aqui o foco. Eles não conseguem entender muito bem os cones RGB, né? Que a gente já falou lá quando tratamos de luz. Tudo bem? Então, o problema no cone, o daltonismo. Então, aqui na retina é formada uma imagem. Essa imagem é sempre real, invertida e menor. Real em relação ao objeto, tá? Invertida de cabeça pra baixo e de cabeça menor que o objeto. Galera, como aqui vão estar as células fotorreceptoras, a gente manda um impulso nervoso através do nervo óptico e a gente enxerga. Nossa, visão. Só que nem todo mundo vai ter a visão perfeita. A gente vai ter algumas ametropias. Eu vou falar das três principais pra você. Que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Pessoal, a miopia é um problema pra você ver de quê? De longe. Quem tem miopia não consegue enxergar de longe. Tonho, por quê? Porque esse globo claro, tá? Ele vai ter um alongamento. Ou seja, esse globo claro vai estar um pouquinho alongado. Quando ele estiver um pouquinho alongado, a imagem vai se formar antes da retina. Com a imagem se formando antes da retina, você não consegue focar os pontos remotos. Então, você vai ter um problema pra enxergar de longe. Essa é a miopia. Como que eu faço pra consertar isso? A gente vai usar uma lente. Que lente é essa? A lente divergente. As pessoas com miopia usam lentes esféricas do tipo divergente. Então, ó, alongamento do globo ocular, G-O, globo ocular, faz com que a imagem se forme antes da retina. Vou corrigir esse problema com o uso de quê? Lente divergente. Existem pessoas que têm um problema pra enxergar de perto. Essa pessoa é o hipermétrope. Ou seja, a pessoa que tem hipermetropia. A hipermetropia, diferente da miopia, não é o alongamento do globo ocular, e sim o encurtamento. O teu globo ocular acaba sendo encurtado. Como ele fica encurtado, a imagem se forma depois da retina. E você vai começar a ter problemas pra enxergar de perto. Isso mesmo. Você não consegue focar os pontos próximos. Então, você vai precisar da ajuda das lentes. Existe um macete muito bacana aqui, ó. Liopia divergente e hipermetropia convergente. Que é mulher-dama, homem-cavalheiro. É miopia divergente e hipermetropia convergente. É muito recorrente essas perguntas. Que lente usar na miopia? Você já sabe. Divergente. Que lente usar na hipermetropia? Você já sabe. Convergente. Ambas lentes esféricas. Existe também o astigmatismo. Pessoal, no astigmatismo, o problema vai estar aqui, ó. Na córnea. A gente vai ter achatamentos na córnea. A imagem até pode se formar na retina. Mas ela vai se formar borrada. Então, a gente vai precisar de uma lente chamada de lente cilíndrica. Também pode aparecer pra você a palavra lente tórica. De uma hora, né? Que é um cilindro no fundo. E isso aí, tá? Não é uma lente esférica. Se liga. Miopia lente esférica. Hipermetropia lente esférica. Artigmatismo lente cilíndrica. Pessoal, então, olhos abertos, visão além do alcance e estudem. Grande abraço! Pessoal, vamos dar sequência ao nosso programa e esse recadinho especial é pra você que não consegue se organizar no seu estudo. Parece que não tá rendendo. Parece que o estudo parece que não tá indo pra frente, Rafa. O que que eu faço? Separamos aí algumas dicas especiais pra você. Chegou a hora do Organize o Seu Estudo. E aí, Rafa? Hoje, como prometido, estou aqui para falar sobre sono. Pode parecer apenas um detalhe, mas noites mal dormidas diminuem a nossa disposição, a nossa atenção, provocam alterações de humor, aumentam o nosso nível de estresse e pioram o desempenho em atividades do dia a dia, como as atividades de estudo. É comum que em períodos atípicos e de maior angústia como o que estamos passando, o sono seja realmente afetado. Mas existem alguns hábitos que facilitam o ciclo do sono e permitem que esse processo ocorra de uma forma mais tranquila. Pra regular o nosso sono, é importante ter um horário pra ir se deitar e um horário para levantar, como já conversamos em outro momento. Inicialmente, isso pode mesmo ser difícil, mas se preparar para dormir ajuda. Evite atividades que te deixem muito agitado antes de dormir. Parar o que está fazendo e estabelecer uma sequência de atividades como escovar os dentes, trocar de roupa, organizar a cama, sinalizam para o nosso cérebro que está na hora de relaxar e pode ficar mais fácil pegar no sono em seguida. É recomendável também evitar o uso de telas uma hora antes de dormir. Além de muitas dessas atividades que realizamos nas telas nos deixarem mais ativo, como é o caso de séries em que a gente quer muito saber o que acontece no final ou no próximo episódio, a luz que é emitida pela tela, ela influencia na produção de melatonina, que é um dos hormônios que regulam o nosso sono. E falando em telas, manter o celular distante pode ser uma boa, por dois motivos. Além de evitar interrupções durante o sono pela chegada de notificações, essa medida pode te ajudar para acordar. E isso se você usa o despertador no celular, porque você vai precisar levantar da cama para desligá-lo. Se você tem compromisso nesse horário, só não vale desligar o alarme e voltar para a cama. Ao levantar, troque de roupa. Por mais que seja tentador nesse período, permanecer de pijama porque você vai ficar em casa, tão importante quanto dormir bem, é indicar para o seu corpo os momentos em que ele deve estar desperto, durante o dia. E durante a noite, se você não conseguir pegar no sono, levante, faça algo que te ajude a relaxar e depois volte para a cama. Não adianta ficar rolando, porque isso pode te deixar ainda mais nervoso. Vale lembrar ainda que uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos também auxiliam numa melhor qualidade do nosso sono. Pois é, pessoal, vamos dar sequência aí. Eu sei que você está bem empolgado com as nossas aulas, com as nossas dicas. Chegou a hora da gente dar uma paradinha rápida. Aproveita essa paradinha para visitar o nosso Instagram. Dá uma olhada aqui, aula na TV UFSC. Se você não segue, segue a gente, deixa lá o seu comentário, deixa a sua opinião, coloque as suas perguntas. Se você tiver dúvidas, manda lá. É só o tempinho de beber uma água rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.